A CIDADE NO BRASIL 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 O cara pergunta se é cartão ou dinheiro e aí sim você pode entrar, tirando aí você não pode entrar, eles não fecharam, mas também estão tentando educar. Ó turma, agora a gente tá na outra região chamada Voluntários da Pátria e imagina aí que 70% das lojas fecharam, tem alguns de roupas ainda, mas a maioria dessa loja já estão fechando as portas. Hoje é com muito pesar que mostro a Voluntários da Pátria toda fechada, o medo dos comerciantes e não saber o que vai acontecer, como que vamos pagar as contas, como que vamos pagar os fornecedores e principalmente os funcionários. Passar 15 dias com as minhas portas fechadas vai sim ser um perigo e pode falir muitas empresas. Daí eu te pergunto, o que vai ser no Brasil? Tchau. Outra coisa que eu vi interessante também Era famílias na rua Procurando os parentes Que às vezes se envolveram com droga Lá no passado, que hoje moram nas ruas Eu vi um casal e um menino E eles estavam procurando os parentes E aí ele dizia Não, ele não deve estar nessa praça não Porque essa praça não mexe com droga A próxima praça lá de cima que vende droga Então ele deve estar lá Porque infelizmente foi um membro da família Que se envolveu nisso E você vê também a preocupação da família É sair nas ruas procurando quem está envolvido Com droga, quem está envolvido Com moradias de rua Ou que tem gente que não tem oportunidade E tem gente que tem oportunidade E não está aproveitando Então a preocupação seria das famílias Eu vi muitas famílias hoje procurando os entes queridos Agora eu estou aqui na rua Murici Cruzamento da rua 15 ali Que eu fiz aquele vídeo daquele outro dia Mostrando como é que está Olha, entrega de dinheiro está tendo Olha lá, eu já vou fechar as portas Olha, agora estamos nas estações tubos E as estações de ônibus Curitiba E tipo, 5 pessoas E um cobrador E não tem ônibus Olha aí turma Voltei no mesmo local Para mostrar aquela imagem Que dá para ver até o Shop Estação E hoje Já tem ônibus Agora estamos numa escola Aqui na Voluntários da Pátria E aqui tem o decreto 4.230 Que diz que não vai abrir Até o dia 4 do 4 É uma das primeiras escolas que fecharam Olha o toque de recolher Volte para a sua casa Tranquilo E aí E aí E aí E aí E aí